E vem a mãe, que de ladinho é mansoso Nicole Martins, a novinha da pisadinha Vem, vai começar a parada Que a galera já está toda animada Agora só vem, vai começar a parada E a galera já está toda animada E a galera quer curtir meu som E essa vai pra avançar a multidão E a galera quer curtir meu som Nicole Martins pra tocar o paredão E assim ó De ladinho, de ladinho, de ladinho Oh, 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 de ladinho, de ladinho, de ladinho Oh, 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 de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Oh, 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 de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Oh, 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 oh Só vem, vai começar a parada E a galera já está toda animada E a galera quer curtir meu som E essa vai pra avançar a multidão E a galera quer curtir meu som E colhe margens pra tocar o paredão Nicole Martins, a novinha da pisadinha E a galera quer curtir meu som E essa vai pra avançar a multidão Nicole Martins, a novinha da pisadinha Ô galera da baixada, louça do boy Produções Alô Marreto Divulgações Bora Reinaldo, bora Valrei Galante a dor e bom de papo, tô chegando nela Não demorou muito e a noite ficou Falei que era empresária, tinha uma luz Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração No meu lado esquerdo ela se amarrou No final da festa pediu uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe anda no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, tenho um caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe anda no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, tenho um caminhonete E galanjador e bom de papo chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma ilus Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um peão Só tem um carro velho e um coração No meu ser de esquenta ela se amarrou No final da festa eu pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me amanda no meu chevete Piri, 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 piriguete Só tem amor, tem um caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me amanda no meu chevete Piri, 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 piriguete Só tem amor, tem um caminhonete Uh! 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 É pra tocar no paredão E ser de cor e artim Uh! E tá mandando exonem porque Não vê que eu tenho compromisso O meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve o suor, a poderidade não aproveitou Vacilou, não brincou no sabor Agora se acha que dizer vem cá que eu vou Cê quer ver outra e meu bem? Nananinei vem Igual a soma, igual você tem Cê quer ver outra e meu bem? Nananinei vem Igual a soma, igual você tem Cê quer ver outra e meu bem? Nananinei vem Igual a soma, igual você tem Cê quer ver outra e meu bem? Nananinei vem Qual a soma, igual você tem E tá mandando exonem porque Nicole Martins A novinha da pisadinha E tá mandando exonem porque Não vê que eu tenho compromisso O meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve o suor, a oportunidade não aproveitou Vacilou, não brincou no sabor Agora se acha que dizer vem cá que eu vou Cê quer ver outra e meu bem? Nananinei vem Igual a soma, igual você tem Cê quer ver outra e meu bem? Nananinei vem Igual a soma, igual você tem Nicole Martins A novinha da pisadinha Alô, Tadeu Ferreira, King e Produtora Tamo junto, hein? Nicole Martins A novinha da pisadinha Prometi mais não te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte A gente só põe no meu celular Não te esquece mais como é que pode Você me tirou do coração, não te tirei da mente Logo não acaba, só na idade a gente amou Amou E assim ó E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz a te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz a te esquecer Alô, Tadeu Ferreira, King e Produtora E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz a te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz a te esquecer Nicole Martins A novinha da pisadinha Alô, Edu Brito! Divulga Nordeste! Tamo junto, hein! Nicole Martins A novinha da pisadinha É a quinta vez que você liga assim do nada Dorme em cama separada Quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outras voltas Depois que eu conheci você Então me diz porquê Tá me ligando com essa mão de raiva Sem que não existe mais nada Por esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Bem de divulgações Alô, Marcel, divulgações Tamo junto Então me diz porquê Tá me ligando com essa mão de raiva Sem que não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Nicole Martins, a novinha da pisadinha Alô, Mel, que caiba! Sucesso do meu Brasil! Nicole Martins, a novinha da pisadinha Pedia na boca, passeia com a galera, tia, 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 rão Que se é na garagem, manhã ela tem barra, sobre bater o dinheiro Se ela vai me parar Vamos mesmo, bate o uísque e gelo, que nos quer beber, dança no paredão Que chegou o filho do patrão Esse é o mundo da ostentação Todos dançando o paredão Esse é o mundo da ostentação Vida igual a essa, não tem pra ninguém, não Esse é o mundo da ostentação Todos dançando o paredão Esse é o mundo da ostentação Vida igual a essa, não tem pra ninguém, não Esse é o mundo da ostentação Se é uma ostentação Nicole Martins, a novinha da pesadinha Beijar na boca, passear com a galera Tia, 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 um de carro Que se é na garagem, manhã na tembana Sobre, vai ter um dinheiro Que já não vai nem parar Vamos mesmo, bate o uísque e gelo Que não quer beber, dança no paredão Que chegou o filho do patrão Esse é o mundo da ostentação Todos dançando o paredão Esse é o mundo da ostentação Vida igual essa, não tem pra ninguém não Esse é o mundo da ostentação Todos dançando o paredão Esse é o mundo da ostentação Vida igual essa, não tem pra ninguém não Esse é o mundo da ostentação Esse é o mundo da ostentação Alô, Sergipe! Alô, Raio Divulgação! Alô, Giovanni Guabações! Gravando com qualidade! Nicole Martins, a novinha da pisadinha Meu amor, não me deixe aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver todo o seu amor Meu coração te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonho em ser feliz Que nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar É tão linda com você toda nua Na praia Na areia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar É tão linda com você toda nua Música 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 Taiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na areia Na areia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar É tão linda com você toda nua Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar É tão linda com você toda nua Toda nua Sene Glória e Martins Ao vivo Música 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 Alô, Walter e Luiz Pirateiro CD Nicole Martins A novinha da pisadinha Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé do seu coração Mas na madrugada vem me procurar Que eu era só um ciúme, uma decisão Meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas é que tá sentindo falta Da cama abalotada, das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Ora caiu na madrugada Eu que tava errada, tá desesperada Tá louca pra me engordar Então, baby, vem me procurar Nicole Martins A novinha da pisadinha Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé do seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um ciúme, uma decisão Meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas é que tá sentindo falta Eu vi que tava errada, tá desesperada Tô louca pra me engordar Então, baby, vem me procurar Sede Cone Martins Eu não sei o que fazer Quando estou longe de você Quando estou longe de você Você é meu sol, você é meu mar Por isso eu te peço É amor, baby, não vá, baby, não vá, por favor É amor, baby, não vá, baby, não vá, a favor É amor, baby, não vá, baby, não vá, a favor Nicole Martins, a novinha da pisadinha Bem se você, minha escola, na rua, não fuma, não diz quando eu vovassar Em te abraçar, em te beijar, por isso eu te peço É amor, baby, não vá, baby, não vá, a favor É amor, baby, não vá, baby, não vá, a favor É amor, baby, não vá, baby, não vá, a favor É, amor, baby, não vá, baby, não vá, por favor É, amor, baby, não vá, baby, não vá, por favor É amor, baby, não vá, baby, não vá, por favor É amor, baby, não vá, baby, não vá, por favor É amor, baby, não vá, baby, não vá, por favor Se a Nicole Martins ao vivo é você Alô, Belo Produções, vou estourar Bora, Marquinhos, alô, Tadeu Ferreira, King Produtora, tamo junto, hein Nicole Martins, a novinha da pisadinha Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo E temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembra e esquece como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Nicole Martins A novinha da pisadinha E ver o sol dessa manhã Tão cinza A tempestade que chega é da cor dos seus olhos Castanhos Então me abraça forte em mim E me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não temos medo do escuro Mas deixe as luzes acesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu E nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Alô pirata CD Então me emparrar Nicole Martins A novinha da pisadinha Se eu te porrar no peca fogo Você vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai comer Se eu te porrar na minha cama Você vai ser piada Bora se acabar E fogo eu não nego E não vem na régua Bora, 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 bora Bora se chegar Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só no ar e rolar E no iê Nicole Martins A novinha da pisadinha A novinha da pisadinha Se eu te porrar, bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora se acabar, neném Só no ar e rolar E no iê Alô, Jope, mini paredão estourado E essa vai especialmente para o nosso eterno GD, que está lá no céu Nicole Martins, a novinha da pisadinha Não era pra ser, mas foi, agora não tem depois Começou tudo num oi, logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo, você falou vossa Eu deixo quando vi, já era certo, tava assim um pó de queso Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mão da vó Quero ir se você for E quando notei, já era, cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pôs logo no seu abraço Quando notei, já era, cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pôs logo no seu abraço Alô, Jaca, CD Não era pra ser, mas foi, agora não tem depois Começou tudo num oi, logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo, você falou vossa Seu Deus, quando vi, já era certo, cabeça e um pão de queso Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mão da vó Quero ir se você for E quando notei, já era, cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pôs logo no seu abraço Quando notei, já era, cai de paraquedas Tinha tanto espaço, fui pôs logo no seu abraço E quando notei, já era, cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pôs logo no seu abraço Nicole Martins, a novinha da pisadinha Alô, China, CD Nicole Martins, a novinha da pisadinha O amor me pegou, botei tu no meu peito Só que eu fiz a cera com ela, eu vacilei Até todos meus contadinhos apaguei Mudei meu estado, sou de eu tô comportado Sou a pessoa certa para ficar de seu lado Olha que baby não vá, não se vá Baby não vá, tô me acendo meu celular Olha que baby não vá, não se vá Baby não vá, tô me acendo meu celular O amor me pegou, botei tu no meu peito Só que fiz a cera com ela, eu vacilei Até todos meus contadinhos apaguei Eu mudei meu estado, eu tô comportado Sou a pessoa certa para ficar de seu lado Olha que baby não vá, não se vá Baby não vá, tô me acendo meu celular Olha que baby não vá, não se vá Baby não vá, tô me acendo meu celular Nicole Martins, a novinha da pisadinha Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Se me esquece e some, se eu tiver de longe Vira a cara e finge que não ir Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mais de você Que você nunca soube fazer isso Se me com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mais de você Que você nunca soube fazer isso Se me com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Nicole Martins, a novinha da pisadinha Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Se me esquece e some, se eu tiver de longe Vira a cara e finge que não ir Mas eu não vou mentir Se eu tô indo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mais de você Que você nunca soube fazer isso Se me com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mais de você Que você nunca soube fazer isso Se me com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mais de você Que você nunca soube fazer isso Se me com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mais de você Que você nunca soube fazer isso Se me com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Ela não vale um real, mas eu adoro Nicole Martins, a novinha da pisadinha Nicole Martins, a novinha da pisadinha Tô bebendo desde as meio-dias Tô sofrendo porque você saiu da minha vida Agora tô num beco sem saída Pedindo pra você voltar Que eu já cansei de chorar Porque foi me abandonar E eu já não aguento mais Fica indo só pra trás Meu coração tá pedindo um S.O.S. por você Ele não consegue te esquecer Ele não consegue te esquecer Meu coração tá me pedindo pra te ver Ele só quer ter você Ele só quer ter você E eu não tô mais aguentando Ficar sem ser te amo E eu não tô mais aguentando Ficar sem ser te amo Nicole Martins, a novinha da pisadinha Tô bebendo desde as meio-dias Tô sofrendo porque você saiu da minha vida Agora tô num beco sem saída Pedindo pra você voltar Pedindo pra você voltar Que eu já cansei de chorar Porque foi me abandonar E eu já não aguento mais Fica indo só pra trás Meu coração tá pedindo um S.O.S. por você Ele não consegue te esquecer Ele não consegue te esquecer Meu coração tá me pedindo pra te ver Ele só quer ter você Ele só quer ter você E eu não tô mais aguentando Ficar sem ser te amo Ele só quer ter você Ele só quer ter você Ele só quer ter você Meu coração tá me pedindo pra te ver Meu coração tá me pedindo pra te ver Ele só quer ver você Ele só quer ver você E eu não tô mais aguentando Ficar sem ser te amo E eu não tô mais aguentando Ficar sem ser te amo Alô, Rússia, Zé, Melim, Bahamas, Paz Nicole Martins, a novinha da pisadinha Precisei de mil frases pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E num minuto só perdi você Conhecei de mil frases pra te perder Conhece alguém que joga um fórum de amante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que nunca mais supera Agora dorme com essa Agora dorme com essa Nicole Martins, a novinha da pisadinha Conhece alguém que joga um fórum de amante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que nunca mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que nunca mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Vitão e forró Cê de cor e batim Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mandei um jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Eu não toco no espelho Eu me lembro que quando você vai sair Pra onde vai, com quem tô nem aí Achar que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo o tanto que passou da hora De você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra engastrado de ciúmes Sufocada de saudade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra engasgada de ciúmes Sufocada de saudade Pensa maturidade Alô, David, divulgação Alô, Elisandra Nicole Martins A novinha da pisadinha Tá dando certo o tanto que passou da hora Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra engasgado de ciúmes Sufocada de saudade Pensa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra engasgado de ciúmes Sufocada de saudade Pensa maturidade Aqui comigo é assim, hein Bebendo whisky e comendo água E tome forró Nicole Martins A novinha da pisadinha Vem comigo porque é assim que se faz Se é movimento da pegada Tô na pista pra dançar Que eu quero namorar Beijar na boca e enxergar a cara E o resto deixa rolar Que é assim que se faz Não devo nada Ninguém Sei pra que viver Sofrendo E é assim que se faz Bebendo whisky e comendo água E é assim que se faz Sim que se faz Bebendo whisky e comendo água Pra esquecer alguém Que ficou pra trás Sim que se faz Bebendo whisky e comendo água E é assim que se faz Sim que se faz Bebendo whisky e comendo água Pra esquecer alguém Que ficou pra trás Alô RM divulgações Marcelo CD Vem comigo porque é assim que se faz Se é movimento da pegada Tô na pista pra dançar Tô na pista pra dançar Que eu quero namorar Beijar na boca e enxergar a cara E o resto deixa rolar Que é assim que se faz Não devo nada Não devo nada Ninguém E é assim que se faz Bebendo whisky e comendo água Pra esquecer alguém Pra esquecer alguém Que ficou pra trás Alô Diadema Alô Jair Um bocadão bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chope gelado Dançar coladinho Um bocadão bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chope gelado Dançar coladinho Um bocadão bem animado Pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um bocadão Se liga na situação Aumenta o som aí Deixa o bocadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o bocadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh 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 Vem a dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh 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 Vem a dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um bocadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o bocadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o bocadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh 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 Vem a dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh 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 Vem a dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh 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 Obrigado.